Os jovens de hoje em dia estão cada vez mais tecnológicos. A robótica é um dos ramos escolhidos por muitos jovens, que se identificam com a área. E com essas peças, estudantes montam robôs, que através de programação ou com o uso de um celular, eles respondem aos comandos com autonomia. E esse será o desafio dos competidores da etapa estadual da Olimpíada Brasileira de Robótica. O robô atua com sensores e motores. Então, através do cenário, ele consegue desviar de obstáculos, resgatar umas vítimas. E, dependendo da condição, ele pode ir para o lado direito ou para o lado esquerdo. A Olimpíada é voltada para estudantes que, além de identificar novos talentos, ajudam no ensino-aprendizagem dos alunos. O objetivo é para desenvolver as suas habilidades técnico-científicas, tanto na parte tecnológica, já que temos poucos profissionais nessa área, que no caso é a robótica, além de despertar as outras competências, que é as atitudinais, que é tomada de decisão, trabalho em equipe, que é muito visado hoje no mercado de trabalho. Laís Muniz é uma das estudantes do Ensino Médio Técnico em Eletrônica e está no segundo ano do curso. É a primeira vez que ela participa de uma competição como esta e conta que tem que ter muita persistência. É difícil, porque quando a gente não consegue de primeira, a gente vai e fica tentando, tentando, tentando. Tem vezes que a gente tenta umas 50 vezes no dia e a gente não consegue alcançar o que é. E vai para a aula pensando nisso. Eu vou para casa pensando nisso, às vezes eu não consigo nem dormir, que eu fico pesquisando na internet, procurando tutorial para ver como melhorar isso, como melhorar aquilo. Muitas das vezes não acha, aí fico tentando, fico funcionando o programa para ver se eu consigo realmente melhorar e voltar no outro dia e testar mais 50 vezes, até chegar no que a gente espera. Cada obstáculo é uma pontuação. Os competidores passarão por três níveis de prova, fácil, médio e difícil, cada prova de cinco minutos. E a soma das duas melhores notas é que dará o vencedor. E ele será o representante estadual na Olimpíada Brasileira de Robótica. Ela será realizada em Curitiba, do dia 7 a 11 de novembro. Até o momento, a etapa estadual conta com 62 inscritos para a prova teórica e 25 para a prática, que será realizada dia 22 de julho no ginásio poliesportivo do Instituto Federal de Roraima. Laís já está ansiosa para o dia. Eu estou nervosa, eu acho que é como a primeira vez. Eu não sei se eu vou me sair muito bem, mas eu espero me sair bem, porque a maioria dos competidores está deixando de vir, né? Então, eu acho assim, já é uma vantagem. Mas, eu acho que a gente vai se sair bem. Está dando tudo certo até agora. O professor conta que está orgulhoso com o desempenho dos alunos. A gente fica num período, depois das aulas, com a necessidade de cumprir todas as etapas da Olimpíada. E é muito gratificante pelo fato de, parece que a gente está mais se divertindo do que fazendo coisa séria nessa área.